Olha que morena, espetacular, espetacular Ela rouba a cena quando vai dançar, quando vai dançar Se ela me chamar eu vou, se ela me olhar eu tô pra dentro do problema Se ela me chamar eu vou, se ela me olhar eu tô pra dentro do problema Rebola gostoso, não para, e desce gostoso, não para, e sobe gostoso, não para, que beijo gostoso, quem fala, né? Rebola gostoso, não para, e sobe gostoso, não para, e desce gostoso, não para, que beijo gostoso, quem fala, né? Olha que morena, espetacular, espetacular Ela rouba a cena quando vai dançar, quando vai dançar Se ela me chamar eu vou, se ela me olhar eu tô pra dentro do problema Se ela me chamar eu vou, se ela me olhar eu tô pra dentro do problema Rebola gostoso, não para, e sobe gostoso, não para, e desce gostoso, não para, que beijo gostoso, quem fala, né? Rebola gostoso, não para, e sobe gostoso, não para, e desce gostoso, não para, que beijo gostoso, quem fala, né? Rebola gostoso, não para E sobe gostoso, não para E desce gostoso, não para Que beijo gostoso que fala mer Rebola gostoso, não para E sobe gostoso, não para E desce gostoso, não para Que beijo gostoso que fala mer Quero ter você, contigo viver, curtir o mandelão até a gente envelhecer Se ela me chamar eu vou, se ela me olhar eu tô pra dentro do problema Se ela me chamar eu vou, se ela me olhar eu tô pra dentro do problema